Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É ruim demais e é o que eu sou que atravessa o meu amor Eu não tenho a minha graça, não tenho a minha graça Não é que eu queira reviver, eu tenho um passar Me virar um santo meu, me virar Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na tua vida Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar Pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa